Gente, agora eu vou comer a batata chá, essa batata chá é da de carne seca Fico muito cansada, porque hoje em dia foi muito gostoso, foi muito corrida E por enquanto é isso, eu vou escovar meus dentinhos e se tiver mais alguma coisa interessante Eu volto a gravar pra vocês Tá na minha bolsa Bom dia, gente, hoje é o dia seguinte, meus amores, minhas amorinhas Tudo bom? Hoje é o dia seguinte da nossa viagem Acordamos agora Agora é oito horas da manhã Acordei literalmente agora, fui no banheiro Fui xixi Todo mundo já acordou Passar o repelente Primeira coisa do dia, primeira coisa que eu ando fazendo muito é passar o repelente Tá aí dentro E agora a gente vai tomar café, vou passar o repelente E eu vou gravar nosso dia pra vocês A gente vai em outra praia, eu acho E é isso Bom dia Maria, dá um sorriso, vai A Maria na risada de manhã Olha, Gabela, olha aqui Sua nova amiga Agora vamos tomar café, vou comer pão com mortadela E um café com leite Aqui da mesa, todo mundo já tomou o café Que a gente acordou oito horas, um pouquinho mais tarde E é isso A gente vai tomar café Ai gente, comi pão com mortadela Tava com muita, não tava com vontade Mas quando eu vi eu falei, meu Deus, não acredito que tem mortadela Porque eu amo Meu pai me acostuma desde pequena a comer pão com mortadela Com café e leite Então assim, é uma coisa que eu amo Agora eu vim deitar, não sei que horas que a gente vai partir pra praia Mas eu queria o quanto antes pra aproveitar Porque a gente vai embora hoje Então, mas acho que vai demorar um pouquinho ainda Acho que o Vitor vai cortar o cabelo E a prima do Vitor, gente, tá grudada em mim Grudada E eu não tô, tipo assim, muito acostumada e apta com crianças E ela tá grudada E eu comendo ela agarrada no meu braço E eu, na verdade, eu, tipo Eu tava meio assim, tipo Meu Deus Socorro, me salvem dela Mas é isso É isso, agora eu vou escovar meus dentes E ficar de boas Ai, gente, meu olho Todo mundo preparado pra ir Todo mundo ali atrás A casa ali atrás Eu com o meu bulu, que eu só trouxe o maiô também E é isso Nossa, uma vez por mês eu compro uma bonequinha O Vitor tá reclamando que eu como muito Gente, ela dá muito prejuízo, cara Você não tá, velho, amor Não, gente, é uma coisa É comida, comida, comida Ela não pode... Sabe aquelas crianças que não pode ver um vendedor ambulante Não pode ver uma lojinha Que ela quer comer? Não, só comida Não é com coisas materiais Ontem tava um calor lascado, mano Muito quente, abafado E ela queria comer batata recheada, né Com carne seca, queijo e bacon, mano Falei, mano, você tá louca, velho Se eu come isso aqui agora dá uma dor de barriga Ah, comeu, tá tudo bem, né Desejos loucos Não, tipo, tudo que eu vejo eu tenho vontade de comer Vou lá e como É simples assim Ontem na praia O que que eu comprei pra você? Sorvete, gelinho, milho Isabela, vim Teve mais coisa? Só isso Ah, e ela queria raspadinha ainda, né Eu não queria, não Você falou que queria Não queria, não Enfim Aí eu já perguntei pra ele Mo, você trouxe dinheiro? Que os vendedores ambulantes não passam cartão Não, mas é porque, tipo assim Ah, gente, tô na praia No dia a dia eu não gasto muito Mas assim, em viagem eu gosto mesmo de comer Eu como bem Em viagem, em qualquer lugar Não E agora veio o sol Agora tava meio nubladinho, mas ó E depois eu vou mostrar pra vocês as queimaduras que me trouxe Queimaduras não, né As queimaduras É, queimadura não As marcas E é isso Partiu, já carreguei Deixei a câmera carregando Gente, uma coisa Eu não sei se eu mostrei no No de ontem A entradinha da praia Que linda que é Ó Aqui a gente tem que atravessar A rua E aqui é muito bonitinho Chegamos na praia hoje Hoje o Aqui tá meio vazio Mas ali daquele lado é sempre mais cheio Ali tem muitos, muitos mais pessoas ali A gente prefere ficar mais no vazio Bem de boas Gente, a nossa tendinha que a gente chegou aqui, ó Ó Gente Eu e Vitor precisamos mostrar algo pra vocês Aqui no mar, na praia A gente encontrou tipo um navio meio que enterrado Né amor? Aham Ele tá enterrado na areia É um navio Bem um navio É um barco É tipo um barco E aí dá pra perceber que é um barco que tá enterrado Eu vou mostrar pra vocês E nesse 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 pedaço que dá pra mostrar Tá cheio de caranguejo Algumas pessoas pegaram os caranguejos maiores Nossa Pegaram os caranguejos gigantes, mano E aí eu vou mostrar pra vocês os caranguejinhos pequenininhos Muito fofos A gente achou que não tinha nada Mas aí eu vi A gente chegou a parte e eu vi como é só se mexer Tem um monte de caranguejo pequenininho Eu fui pegar a câmera só pra mostrar pra vocês Que a gente tava no mar Eu acabei de ver, amor Um cachorrinho muito pequenininho Correndo Muito fofo Parece um rato Ele tava correndo assim Que fofo Eu queria Não dá pra ver ele agora Mas é Vamos lá O que a água já tá, ó E eu vou mostrar pra vocês, ó Essa é a parte do parco Barra navio Sei lá o que é isso Que Que está enterrado no mar E eu vou mostrar pra vocês Eu não posso chegar muito perto Porque tem muito ferro Enfernojado Eu ainda não tomei minha vacina contra tétano Eu esqueci que tava entrando Ai meu Deus, já tô vendo Deixa eu mostrar pra vocês Ó, dá pra perceber uma parte do navio Olha só, gente Olha só que coisa incrível Olha os detalhes disso Olha, amor Isso tá enterrado Peraí Deixa eu mostrar Essa outra parte do Calma, amor Tô ansiosa Ai, tem braço de madeira Flutuando ali Meu Deus, gente Olha Ó Cadê? Na câmera Eu não tô enxergando Ai, ele tá entrando Ai, gente Não dá pra ver Eles tão entrando Ali, ó Tem um saindo ali, ó Eu vou ter que afocar Ó Olha Tem uns muito pequenininhos Olha isso daqui, gente Muito pequenininho Tá vendo, amor? Parece uma baratinha Parece uma baratinha Olha isso daqui Eles entram dentro dessas Dos buraquinhos Por medo Eu vou tentar Mostrar algum pra vocês Gente, olha que pequenininho Eu tô encantada com isso, cara Sério Nossa, gente Eu tô muito encantada Muito mesmo Muito, muito Muito pequeno Eu vou achar mais grande agora São muito pequenininhos E eles se escondem Eles têm medo Ai não deu pra mostrar Mas acho que eu consegui mostrar Alguns pra vocês Eu fiquei encantada Sério Acho que eu nunca tinha visto Na vida real Né, amor? Você vê tudo É pra isso aqui, gente Estamos aqui Vamos comprar um sorvete Que tem um cara da Filzinha Eu vou pegar Essa daqui De copinho aqui, ó Vendedor Partiu-se alimentar De sorvete Esse carinha aqui Chegamos em casa Tomei um banho Agora eu vou passar Meu repelente Gente, a todo momento Eu tô passando repelente E não só porque eu tô aqui Mas em casa também Eu passo sempre Aqui Muito mais E eu tô queimando Foi muito difícil Pra mim colocar calça Eu preciso mostrar pra vocês A diferença da cor Eu me queimei muito Não me queimei Eu me bronzei Muito, muito, muito Muito Ó Aqui Ó, dá pra perceber Muita diferença Olha a cor, gente Olha a diferença E minha perna Tá muito morena Tipo, muito morena Eu tô olhando Meus dedos do pé Muitos Muito Muito Moreninhos, cara Olha o que eles são Depois eu vou tentar Pegar uma diferença Pra vocês Gente, parece a mesma cena De ontem Mas é que a gente Tá almoçando Um churrasco também Coloquei aqui Linguicinha Carne E arroz E agora vamos comer Tô com muita fofa Gente Agora é 5 horas Acabei de acordar A gente tá indo embora Olha como o meu rosto Tá vermelho, tá vendo? Tá muito vermelho E tô ardendo O corpo inteiro Tá ardendo mais Ok Tô indo embora Infelizmente Queria ficar mais Mas Amanhã tem que trabalhar Quer dizer, não eu, né? Meu marido tem que trabalhar Enfim, é isso Tchau Faça uma feliz viagem Amém Amém, obrigada Tchau Tchau Vai, vai, vai Chegou Tchau, casinha Tchau 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 Tá bom? Olha que a gente Meu café já não tá aí Calma Gente, chegamos em casa Que era só, amor? Que era só? Chegamos em casa agora 11h20 E estamos mortos, então eu vou deitar agora E amanhã eu volto a falar com vocês Finalizar o vlog E porque agora eu vou deitar Usar um pouquinho de internet, porque ela não tinha Eu tava com escassez de internet Comer uma bolacha que eu tava olhando de fome E não tem nada pra comer Boa noite, eu vejo vocês amanhã Ah, gente, o Nicolau tá aqui A gente deixou ele na casa da minha mãe Porque ele ainda não tinha tomado todas as vacinas E os remédios, né, filho? Fiquei com muita saudade dele Fala assim, fala Que a mamãe chorou de saudade, Nick Ah, tá cagando agora, né? Já se esbanou Gente, ele é muito safadinho Uma coisa Minha mãe disse Que ele fugiu Ele fugiu Ele já fugiu aqui, né? Um dia ele fugiu Meu sogro correu atrás dele A gente foi pegar ele lá na avenida Minha mãe falou que Na casa, quando ele tava lá Ele fugiu ontem E... Gente Esse cachorro Não pode ver uma porta aberta Que ele foge Por isso que ele só pode ficar na coleira Ele não é aquele tipo de cachorro Que segue o dono Sabe? Quando tem cachorro Que você nem precisa botar coleira Você bota o cachorro no chão E ele segue o dono O Nicolás não é assim Se ele vê um cachorro na rua Né, amor? Ele quer pegar o cachorro E pior que se ele vê um... Um cachorro enorme Um pitbull gigante Ele quer pegar o cachorro Ele não tem noção do perigo Ele não tem noção Que ele é apenas um pequeno piquinez Um safadinho pequeno Então é isso, gente Eu meio volto a falar com vocês Beijo Como sempre Mais um vídeo Esquecemos de finalizar Mas vim aqui pra finalizar Esse vlog pra vocês Espero muito que tenham gostado E é isso Deixem o like Se inscrevam no canal Pra quem ainda não é inscrito Um big beijo Espero muito que vocês tenham gostado do vlog Tchau